Quem? Olha aqui, olha que bonito, parecendo isso. Olha, 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 olha. Que coisa fofa. Olha. Que de mamãe, que coisa fofa. Olha. Olha aqui, todo mundo se divirte na piscina. Aqui assim. Olha aqui, olha. Olha a minha advogada aqui. Olha aqui. Sua alegria. Olha a Carla ali, mais um. Roberto, ele de São Paulo. Olha aqui a minha irmã, o Silene. O Teu não é isso aí? É o cachorrinho Teu. Quem é o Teu? O Teu, já fumei o Teu. Eu já fumei o Teu, tia. Tava do e secta, tia. Viva do Through, viva do patrimônio Teu. Viva do e secta, tia. Opa. Ok, tudo se debaixo.